Olá pessoal, muito obrigado Pra quem tá visitando o canal Ajudando o canal a crescer, muito obrigado mesmo Vocês são a minha força E eu vou ajudar A contribuir ao máximo que o investe Pra que vocês alcançam também Esses objetivos Beleza? Hoje eu tô apresentando esse site aqui O Micoin Esse site que ele tá aqui traduzido Tá? É um site russo Uma mineradora russa E é uma mineradora Que ela é um pouco Altcoin Aqui são a quantidade Ela é múltipla plataforma Ela é fácil de usar Tem estabilidade, é multimoeda E Ela tem bônus de gigahertz Que ela te dá E o suporte 24 horas Essa aqui é uma mineradora Que ela é um pouco Altcoin Ela tem certificado de segurança dos dados DDoS Eu vou explicar isso aqui na próxima semana Que é DDoS E o número de IP Pra todo mundo não ficar perdido nesse assunto É uma mineradora que começou esse ano 2017 Ah, mas tu não disse que ia fazer vídeo Só de mineradora que não fosse recente Sim, essa mineradora aqui não é recente Tanto assim Ela tem os seus 4 a 5 meses Então São mineradoras que eu estou pegando já de um tempo Que elas já estão fixas aí Não são mineradoras que começou agora E depois de um mês já quebrou Pagamentos automáticos Sem reposição do mínimo 10% de sistema de referência Que eles pagam Segurança dos dados Responsivo Serviço de suporte Então Então A lista aqui São algumas moedas diferentes Tá Quando isso aqui começou Ela não pensou em trabalhar com Os altcoins Só pensou em trabalhar com algumas moedas Que são Altcoins E bitcoins Usuários que tem Dias do projeto Já tem já Já tem já 4 meses Já que ele está no ar 60 pessoas que estão online Tá Então vamos lá Aqui as moedas que ele trabalha Ele trabalha com bitcoin Dos altcoins Que ele trabalha É o Lite E o Dogecoin E ele minera também dólar Tá Então eu recomendo Como que o Lite Ele é melhor pra vocês O parem Eu recomendo Que vocês invistam No Litecoin Por que Vamos fazer aqui o tempo Em uma hora Você vai receber isso aqui 41.000 Com 100 GHz Tá 41.000 Satoshi 459 Você vai ter uma renda Diz aqui E rendimento Ele vai ter 0.0463 Em um dia Você já vai ter Isso aqui Você vai ter uma renda De 11.111 Satoshi Em 7 dias Sua renda Em bitcoin Vai ser isso aqui Sua renda Essa renda aqui Não sei o que ela se refere Acho que é descontando Eu acho que é descontando Já alguma coisa daqui Vai ter um rendimento Já de 7,77% Em 30 dias Já começa a ficar melhor Porque eu peço Que vocês Invistam aqui Ou em Lite Ou em Doge Porque como no bitcoin Sempre é difícil Você minerar E agora Esse ano 2017 Como que eu já falei E volto a repetir É o ano do bitcoin Então ou seja O bitcoin Tá crescendo muito E a cada vez Que ele vai aumentando O seu valor Do mercado Fica mais difícil E a gente minerar ele Fica mais difícil A gente ter um BTC Então se a gente Pega e minera As outras moedas Como litecoin Dogecoin Ethereum Investe nos altcoins Então a gente Tem um lucro maior E a mais facilidade Da mineração No litecoin Vamos fazer aqui Um teste no bitcoin Com bitcoin Ele dá bem menos Tá vendo Agora se a gente Colocar o litecoin Ele já dá valores Maiores Tudo bem que O litecoin E o bit Não tem muita diferença A diferença é mínima Agora Se você pegar e deixar Para minerar bitcoin Com 100 gigahertz É muita Muito pouca coisa Que você ganha Não é a mesma coisa Olha a diferença Que são tudo Os satoshi Os dois Mas a diferença é bem mínima Então eu recomendo Investir mais aqui Que vocês vão ter um lucro maior Mas se a gente colocar o bitcoin A gente vai saindo perdendo Então é mais fácil Você deixar no litecoin Ou se você preferir Deixar no dogecoin Tá Aí um direito seu Estou dando uma ideia Se você quiser deixar no litecoin E quiser minerar 500 gigahertz Fica à vontade Tá Cada um desse aqui Não é cada um Não sei a Fazer a conta aqui Depois eu vou fazer a outra conta Para a gente poder saber Quanto que vale a pena Beleza Vamos colocar em dólar Vamos colocar em dólar Que eu não coloquei Vamos colocar em dólar A mesma coisa Para saber É muito pouco o que ganha 115 dólares e 90 dias 38 dólares Não vale muito a pena Vale a pena Mas minerada litecoin Ou dogecoin Nesse site aqui Aqui vem as perguntas Que ele São as perguntas Que geralmente O pessoal mais faz Então após o registro A gente já ganhou Já um bônus De 1 gigahertz Tá Para poder já minerar O que eu vou explicar aqui É sobretudo Pelo número de IP Eu vou estar explicando Isso aqui no vídeo Na próxima semana Vocês podem ficar tranquilos Referente a isso O que determina Velocidade São as gigahertz Como fazer pagamento Automaticamente São feito automático De referência Ele dá 10% De referências 10% Quem Entra através da gente Ele dá 10% Quando a pessoa Comprar Um up Fazer um up Na conta A gente ganha 10% Dos gigahertz Da pessoa que Comprou Que está abaixo da gente Tá A gente pode Recuperar a senha Através dessa página Aqui Aqui a gente pode Calcular Os nossos lucros Eu não entendi Essa pergunta Essa pocheta Não entendi Mas no site Dá para a gente Calcular os nossos lucros Por ali como que a gente Pôde ver Então Aqui tem São perguntas básicas Período de investimento Que é um aqui De retorno De 90 dias Tá Aqui se você tiver Alguma dúvida Para mandar para o site Vocês podem mandar Lembrando Lembrando Que eu vou falar Mais uma vez E vou repetir Quando você Estiverem aqui Não tem um cadastro Faz aqui Registro Seu e-mail Repete seu e-mail Vamos traduzir aqui Que aqui não dá para entender Aqui é seu e-mail Desculpem Então Aqui é seu e-mail Qual que é seu e-mail Primeiro Repete o e-mail Aqui é sua senha E aqui é uma coisa Que eu não consigo entender Vamos ver se a gente consegue entender Porque aqui geralmente É o e-mail Aqui deve ser o login Sua senha Confirma sua senha Resolve esse capte aqui Que é você Ver esse número Que está aqui Colocar aqui Clica aqui Concorda com o serviço E inscrever Vai chegar um e-mail Quando você fizer isso Vai chegar um e-mail Para você E-mail que você cadastrou Você abre o e-mail E confirma A ativação do e-mail Se não aparecer Na caixa de entrada Vocês dão uma olhada Na caixa de spam Que ele vai estar lá Na spam Ou na lixeira Por alguns são spam E outros são na lixeira Você vai achar lá Para você não ficar revoltado Porque não conseguiu acessar o site Beleza Então vamos acessar o site Meu usuário Vou colocar para lembrar Que eu vou resolver a capte Vou entrar na conta Então vamos lá Aqui ele já me dá Isso aqui de gigahertz Quando você faz o cadastro Você ganha isso aqui De gigahertz Ele já te dá aqui Vamos traduzir aqui Para todo mundo Poder entender Porque esse site aqui É um site russo Ele te dá isso aqui Se você for Deixar para minerar Você ganha isso aqui De gigahertz O custo de moedas Quanto que é Não, desculpa Perdão Aqui é o custo de moedas Quanto que vale De gigahertz Aqui é o nosso rendimento Por hora Quanto que ele dá Para a gente Com isso aqui Que nós temos De mineração Aqui é o bitcoin Essa mineradora aqui Ela Indiretamente Podemos dizer Ela se tornou Uma mineradora De altcoin Porque o que seria Mineradora de altcoin Ela minerar Sua bitcoin E minerar Aqui ela tem Minera duas moedas De altcoin Que seria o litecoin E o dogecoin Então suas duas moedas Aqui são altcoins Então indiretamente Esse site Ele trabalha Com o bitcoin O lite E o doge Que são duas moedas De altcoins Que fazem parte Do lucro dos altcoins E tem Uma que ela Minera dólar Então eu não recomendo Você investir no dólar Porque a mineradora Não compensa Vocês investam Nesse site aqui Eu recomendo Que vocês investam No litecoin E no dogecoin Que compensa Mil vezes Do que você investir No próprio bitcoin Beleza Então vamos lá Aqui ele vem falando Tá Quanto que você vai ganhar Na mineração Aqui a renda Sua renda seria Por hora Aqui é por dia Aqui é por hora Aqui é por hora Eu não sei se é por dia Aqui Não aqui é o custo Perdão Aqui é o custo Que a gente paga Tá Que é o custo Que essa mineração Que nós temos aqui Que nós vamos conseguir Fazer No total Aqui eu não sei Se o custo Coin Que eu não entendi Aqui Eu vou dar uma pesquisada Que se é esse custo Coin E depois eu respondo Para vocês Tá Mas aqui é o nosso rendimento Por hora Como que eu falei Não compensa Pegar Tu ganhar 5 BTC A cada uma hora Aqui a gente Ganha 415 Ainda Eu deixei minerando Doge Litecoin Como vocês podem ver Tá lá no Litecoin Já tem isso aqui Já minerado Esse aqui é o Dogecoin Dogecoin por hora Compensa Que você vai receber Isso aqui por hora Nesse custo aqui Eu vou me informar Depois eu respondo Para vocês O que seria Tá Aqui Se a gente quiser Trocar Vamos ver Se é isso aqui Que eu estou pensando Por exemplo A gente pode Fazer o Exange Aqui Tá Para trocar Pelo Porque nós temos Poder de mineração Eu tenho isso aqui Minerado Eu vou trocar Pelo poder de mineração Vamos ver Quanto que vai dar Vamos lá 0.0022 203 Ele vai me dar Isso aqui De mineração Então Eu vou trocar Aqui já apareceu O custo Aqui também Ó Já foi trocado Vou atualizar A página agora Tá vendo Já aumentou Aqui o poder De mineração Já Já foi para mais E aqui Já aumentou Também A quantidade Que eu vou receber Por hora Tá Vamos ver O que significa Esse custo Aqui O Cine7 Vai falar Que já ficou Aqui Que eu já Feito E a troca Tá bom Então Vamos lá Para o próximo Início Onde a gente Tá Aqui a gente Pode trocar Tanto pegar A nossa mineração Que nós temos Trocar Por Gigahats Ou A gente Pode pegar Ou a gente Pegar Dólar E converter Para gigahats Tá Ou converter Para outra moeda Por exemplo Porque aqui Não tenho nada Aqui por exemplo Litecoin Eu posso pegar E transformar Só dá para me transformar Por potência Aqui Tá Aqui eu troco Por potência De gigahats Não consigo trocar Por outra coisa Só pego Uma, duas, três, quatro As quatro Tipos de mineração As plataformas De mineração Eu só consigo trocar Por gigahats Tá Então vamos lá Adição Vamos produzir Aqui é para a gente Poder obter O endereço Da carteira Para poder fazer O depósito Em bitcoin E aqui é para a gente Obter O endereço Da carteira Para poder fazer O depósito Em litecoin E aqui para a gente Obter a carteira Para fazer o depósito Em dogecoin Aqui A gente Manda Geralmente Geralmente A gente tem uma base Vou mostrar para vocês Ele faz pelo payer Então pelo payer A gente tem como fazer O depósito Dos dólares Tá Como que ele trabalha Pelo payer Então pode ser pelo Você pode depois Tem bitcoin Litecoin Logicoin Pode usar o ok Okpay Btce Adcash Que o i Que o i E o próprio payer Para poder fazer Esse depósito Em dólar Beleza Então vamos lá Na sequência Me desculpa Esse vídeo Tá ficando Longo Tá Mas eu espero Que já vai Eu vou começar A cortar Esse vídeo Longo Para vocês Não ficarem Muito Doidos Com Vendo 20 30 40 Minutos De vídeo Minha meta Vai ficar Vou sempre Me matar Com 20 minutos Estourando Tá Como que eu só Estou minerando Litecoin Eu posso colocar Aqui minha carteira Do Litecoin Tendo o valor Minimo Eu já posso Vim aqui E solicitar Como que eu não Tenho Que o mínimo É 0,30 Milhões De Litecoin Eu não tenho Como fazer O saque Tá Aqui São as referências Como que eu não Tenho nenhuma Referência Então não Aparece nada Aqui é o que Aqui são Pra gente fazer O depósito Aqui é pra gente Fazer o saque Que são as Nossas referências Esse aqui Desculpem Esse aqui Se eu tiver site Eu quiser colocar Esse link Aqui no site Eu posso Estar colocando Pra ficar Com o banner Tá Que o banner É de 48 Por 60 468 Por 60 E aqui É O meu link De referência Tá O link De referência Fica de vocês Ficar muito Promocional Tá Pra quem Quiser Pegar E colocar Pra gente Passe uma Pessoas Ou Pra Depois Vou explicar Pra Ter outra Conta Com Na mesma Rede Tá Mas Vou deixar Pra outra Semana Pra não Ficar Muito Confuso Pra vocês Esse aqui Matigal Aí se você tiver Alguma dúvida Algum problema Com o site Você vai Colocar Aqui Escrever Aqui Seu problema E vai Mandar Pra eles Aí eles vão Ver Vão analisar E ver o que Tá acontecendo Pra poder Responder Pra vocês Tá Aí Aqui Se você Não Cumprindo As regras Do site Você pode Ser punido Tá Então Pra Vez Ao invés De você Ser punido Por coisas Que você Não fez Ou Tá fazendo Sem saber Eu vou Explicar Tudo Pra vocês Pra que Vocês Não comentem Nenhum Delice No site E ganhem Com isso Tá Bom Vamos Aqui Traduzir Aqui Também Aqui É a moeda Que eu Deixei Pra minerar Litecoin Aqui São Pra editar Que você Não precisa Colocar Isso aqui Só Coloca Se você Quiser Tá Aqui São Seus Dados Pessoais E Aqui Se você Quiser Alterar Sua Senha Tá Bom Então Pessoal O que Eu Tinha Pra Falar Sobre Isso Do Micoin É Só Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo E Até Próxima Mais Uma Vez A Você Que Está Visitando O Site Foi A Primeira Vez E Agradeço Também A Vocês Que Estão Visitando E Seguindo O Canal Que Estão Visitando E Seguindo O Canal Toda Vez Quando Lança Um Novo Título Sobre Atualizações Sobre Coisas Que Você Já Viu Mas Estou Colocando O nome Correto Como Que Funciona Tá Bom Muito Obrigado Aí Pessoal E Até Próxima